Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele Solen e no episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer essa sobremesa deliciosa e super prática de fazer. Essa receita é uma das mais fáceis que eu já fiz em toda a minha vida e você vai precisar basicamente de um liquidificador. Essa sobremesa é uma combinação perfeita do mousse de chocolate e creme de leite ninho com morangos. Então, para você que já ficou com água na boca só de ver essa delícia, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal e aproveita e já deixa o seu joinha para ajudar no crescimento do nosso canal. E bora deixar de conversa e partir a receita? O preparo dessa receita é muito rápido. Nós vamos iniciar aqui com uma caixa de leite condensado. Agora eu vou adicionar o creme de leite, o leite em pó e o leite integral. Lembrando que todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Agora, enquanto o nosso mousse bate, eu vou hidratar a gelatina conforme as instruções. E se você já está gostando dessa receita, aproveita para me seguir nas redes sociais. E para finalizar, eu vou acrescentar a nossa gelatina já hidratada e vou bater novamente. Agora, em um refratário, eu vou colocar uma camada do creme. Eu vou utilizar uma caixa de morangos. Lembrando que eu reservei alguns morangos para a finalização da nossa sobremesa. Agora eu vou finalizar com o restante do creme. E então, eu vou levar para a geladeira por mais ou menos uma hora. Aqui no liquidificador, eu vou adicionar o creme de leite, o leite, o chocolate 50%, o leite condensado e vamos bater por mais ou menos 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou hidratar novamente a gelatina conforme as instruções. Agora eu vou retirar o refratário da geladeira e vou adicionar o mousse de chocolate. Vou retornar para a geladeira por mais ou menos 2 horas e eu volto para finalizarmos. E se você já está gostando dessa receita, então aproveita e me segue aí nas redes sociais. Assim você vai ficar sabendo toda vez que eu postar uma receita nova. Prontinho. Já achei que já está o suficiente aqui para a nossa receita. Agora eu vou colocar aqui os nossos morangos. Então pessoal, com a nossa sobremesa já pronta, eu vou partir aqui para vocês verem como ficou o resultado final. e eu vou colocar aqui os nossos morangos. Olha aqui pessoal, a consistência como ficou maravilhosa. E agora eu vou fazer o sacrifício de comer porque ninguém é de ferro. Bora ver como ela ficou. Gente, é muito boa, muito boa mesmo. E como eu usei aqui, o chocolate 50% não fica muito doce. Então eu recomendo para você fazer aí na sua casa. Então, se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo aqui e eu te vejo no próximo episódio. Bom demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!